Olá, gente linda, maravilhosa do canal Cantinho da Fabi. Pessoal, vocês que seguem minhas receitinhas sempre estão anotando aí minhas receitinhas e fazendo. Hoje tem uma delícia que dá água na boca que vocês não podem perder, pessoal. Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer torta de abobrinha com sardinha na travessa, pessoal. Vocês vão amar esta receita, pessoal. Vocês não podem deixar de anotar aí e prestar atenção, né? Porque quando a gente está fazendo, o mais importante é ver como a gente faz, né, pessoal? Só anotar não adianta, tem que assistir o vídeo até o final para a gente ver como faz esta torta de abobrinha com sardinha na travessa. Então, vamos começar, pessoal, fazendo esta delícia. Já peguem aí o caderninho, anota a receitinha do Cantinho da Fabi, né? Porque essa... Ai, pessoal, só os ingredientes já estão cheirando delicioso aqui, ó. Depois de feito, então, ó, maravilha, né? Então, vamos começar a fazer essa receitinha, pessoal. Já corre cá do caderninho, a canetinha e vamos anotar os ingredientes. Gente linda, vamos começar a anotar o recheio dessa torta de abobrinha com sardinha na travessa. Então, vamos anotar aí, ó. Aqui está o recheio, ó. Vou precisar de uns pedacinhos de abobrinha. É daquela abobrinha, acho que é menina que fala, né, pessoal? Aquela abobrinha verdinha menina, ó. Eu peguei meia abobrinha, cortei aqui, dá pra ver, ó. Tudo em cubinho, cheiro verde, vai cenoura raladinha, vai cebola cortadinha, uns pedacinhos de alho, né? E tomate, pessoal. E depois a gente vai acrescentar também milho ervilha, né? Opcional. E o essencial de tudo, que é a sardinha. Eu comprei daquela sardinha, pessoal, de latinha no molho de tomate, ó. É mais saboroso. Hum! E o cheiro é um espetáculo, viu, pessoal? Então, isso aqui vai ser o recheio, ó. Vocês prestaram atenção, ó? Vai ser o recheio. Agora a gente vai para a massa, pessoal. Vou precisar de uma xícara de aveia em flocos. Pode ser farinha também de trigo, viu, pessoal? Mas hoje a minha receitinha vai ser um pouquinho diet, viu? Mas quem quiser pode trocar pela farinha normal, farinha de trigo. Então, vai uma xícara bem cheiona, viu, pessoal? De farinha de trigo ou essa aveia aqui em flocos, ó. Vou usar ela. Dois ovos inteiros, uma caixinha de creme de leite. Vou precisar de queijo ralado para colocar em cima, no final, pessoal. E uma colher de fermento em pó, meia xícara de óleo, sal a gosto, pessoal. Vai precisar do sal para fazer os temperos todos aqui, ó. Então, vamos começar, pessoal, fazer essa delícia. E vamos precisar de uma travessa. Aqui tem um repratário, viu, pessoal? Já untado aqui, ó, com óleo e farinha. Então, vamos começar esta delícia, né? Espero que vocês tenham anotado os ingredientes, viu, pessoal? Então, já para a receita! Gente lindona, maravilhosa, do cantinho da Fabi, vamos começar a refogar aqui, ó. Peguei uma panela com óleo, vou começar a refogar aqui todos os ingredientes. Por que refogar? Para ficar mais saborosa essa torta, pessoal. Vou jogar aqui primeiro, veja bem, ó, a cebola. É só para dar uma fritadinha, né, uma douradinha. Então, ela vai dar uma douradinha. Fica, dá um gostinho melhor nessa abobrinha, pessoal. Então, primeiro, eu começo fritando a cebola. Pessoal, depois que eu tiver a cebola douradinha, eu vou jogar o resto todos os ingredientes. Mas eu vou jogar o tomate, depois eu jogo a abobrinha, depois eu jogo a cenourinha com o alhinho, né? Vou adicionar o alho, né, pessoal? Quem quiser. E o cheiro verde também, é opcional. Então, vamos floretar, ó. O sujeito está fritando. Não dá nem pra ver, pessoal. Porque eu vou virar essa câmera aqui, para vocês poderem ver bem, né? Porque a receita é bem, se ela tem uma maravilhosa. A gente não pode perder nenhuma etapa, viu, pessoal? Pessoal, então, aqui a cebola já está douradinha. Vou abaixar o fogo, ó. Vou abaixar o fogo aqui no fogo. Vou jogar o tomate. Vou fazer uma molestadinha bem rapidinha aqui, pessoal. Depois também vai assar, né? Vou jogar o tomate. O restinho da cebola que está por aqui, ó. Muito fácil com a receitinha. Muito fácil mesmo. Então, vamos jogar já a abobrinha. Vou só dar uma quebradinha nessa dureza da abobrinha, né, pessoal? Nessa dureza, né? Porque se a gente for assar sem dar uma refogadinha, vai ficar sem sabor, né? E a nossa intenção é fazer uma torta saborosa. Agora, vou pegar aqui, ó, o restinho do alho que está aqui, ó. Vou jogar aqui por cima. Pronto. Muito fácil fazer, gente, pessoal. Muito fácil. Vou pegar o sal, vou dar uma paulzinha. Vou colocar o sal aqui, pessoal, e juntar o resto dos ingredientes. Gente linda, então aqui ficou refogando cinco minutos. Foram apenas cinco minutos. Vou jogar a cenoura. O cheiro verde. O cheiro verde é opcional, né? A cenoura é opcional. Aqui o ingrediente principal, pessoal, principal é a abobrinha, a cebola, o alho e a sardinha, né? O resto a gente vai colocar, pessoal, se quiser, né? Se preferir. Então aqui eu vou misturar bem. É só para dar um saborzinho. Agora eu vou pegar ali, pessoal, o milho e a ervilha. Vou juntar aqui. Nós vamos fazer essa massa deliciosa. Gente linda, então aqui a abobrinha já está al dente, né? Já está quase amolecendo. Vou jogar a sardinha. Já limpei toda ela, viu, pessoal? Limpei, tirei esse caminho. Ai, desculpa. Nossa, parece que foi cair uma pena, hein, pessoal? Parece uma pena que caiu, mas não foi. Vou roubar o negocinho ali. Então, pessoal, aqui, ó, vou misturar a sardinha. Quando a abobrinha estiver al dente. Então, já envolvi todos os ingredientes, inclusive o milho e a ervilha. Pessoal, o cheiro está maravilhoso. Bom, aqui já está tudo misturado, os ingredientes. Vou desligar o fogo. Enquanto vai esfriando, vamos fazer a massa. Gente linda, então aqui vamos preparar esta massa, né? Que vai ficar saborosa nesse recheio. Que olha, hum, abobrinha com sardinha, né? Vou colocar dois ovos aqui. O creme de leite é uma caixinha inteira, viu, pessoal? Creme de leite com soro. Mas a caixinha, né, ela geralmente não tem soro, né? Tem só um pouquinho. Então, vou colocar o óleo. Menos que meia xícara de óleo. Não é meia xícara, é um pouquinho menos, né? Para não ficar a torta muito carregada, né? Primeiro, vou bater esses ingredientes. Rapidinho, viu, pessoal? Pronto. Aqui, pessoal, já vou colocar... Pera aí. Acho que o sal deve entrar lá. O sal está aqui. Pessoal, vou colocar um pouquinho de sal. É muito pouco, viu? Não precisa, assim, exagerar, não. Porque o recheio já está com sal, né? Então, aqui vou colocar aveia. E eu vou dar uma quebradinha nesta aveia. É uma xícara bem cheia, viu, pessoal? De flocos. Flocos de aveia, ó. Vou colocar o fermento em pó. Uma colher bem rasinha. Uma colher rasinha. Pronto, pessoal, já está pronta a massa. Muito rápida, prática, né? Agora, vamos montar na travessa, né? Porque é torta de sardinha, né? Torta de abobrinha com sardinha na travessa, né? Gente linda, então, eu vou pegar essa massa que eu bati. Vou misturar aqui na panela, nesses ingredientes. Veja bem, ó. Vou misturar com o recheio. Ficou bem líquido, né? Vai ficar um tempinho ali assando, pessoal. Vai ficar muito boa essa massa. Principalmente se vocês quiserem usar a aveia, né? Quem quiser colocar a farinha no lugar não tem importância, né? Mas eu quero um pouquinho ela mais leve. Então, vou misturar aqui a aveia, ó. Vou ter que misturar bem, pessoal, ó. É uma massa bem diferente, viu? Bem diferenciada. Um pouquinho mais leve que as outras, né? E a gente vai deixar assando ali um bom tempinho. Até amolecer essa borrinha. Ficar bem firmezinho. Então, aqui já está pronto, viu, pessoal? Agora, eu vou pegar a travessa. Vou colocar aqui todos os ingredientes. Tinha até o restinho, né? Pronto. Coloquei tudo aqui. Ficou bem colorido. Ficou bonito. A receita ficou linda, viu, pessoal? Agora, o que vai dar um tchanzinho aqui vai ser o queijo ralado, né? Ficou lindo. Bem colorido. Peguei aqui o queijo ralado, um pacotinho inteiro, viu, pessoal? Vou usar um pacotinho inteiro. Porque a intenção aqui é criar uma casquinha em cima. E ficar uma corzinha bem bonitinha também. E um cheirinho delicioso, né? Porque queijinho ralado deixa um cheiro maravilhoso nas receitinhas, né, pessoal? Olha, aqui, pessoal, tem um temperinho desidratado, né? Alho desidratado, cebola desidratada. É opcional também. É pra quem tiver, viu, pessoal? Pra quem tiver. Quem não tiver, não precisa colocar. Pronto. A receitinha já está pronta. Vou levar ao forno. Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês a receitinha depois de pronta, viu, pessoal? Gente linda! Então, aqui já está assadinha a torta de abobrinha com sardinha na travessa. Então, agora a gente vai cortar, pessoal. Vou dar uma talhada aqui no cantinho. Quanto mais fria, mais consistente, né? Ela ainda está quentinha. Ela ainda está quentinha, então, meio difícil de tirar, né, pessoal? Ela está quentinha de um jeito que não desmancha, né? Aqui, pessoal, ó. Só que ela está bem quente, então, não está ainda consistente, né? Depois que ela esfria, que ela fica bastante consistente, ó. Ela fica bem cheirosinha, pessoal. O cheiro é muito bom. Olha aqui, ó. Mas vai ficar uma delícia, viu, pessoal? Agora eu vou provar e mostrar pra vocês esta gostosura. Gente linda, vocês nem imaginam a gostosura que ficou esta torta de abobrinha com sardinha feita com flocos de aveia. Olha. Ficou muito boa, pessoal. Muito bom. Muito saborosa. Hum. Olha. O gosto está um espetáculo. Ó. Uma verdadeira torta, bem leve, light, né? Pra quem não pode comer farinha normal de trigo. Então, vamos fazer com flocos de aveia, né? Ficou uma delícia, pessoal. E o cheiro está maravilhoso. Pessoal, se vocês gostaram da receitinha, aperta o sininho, deixa o joinha, se inscreve no meu canal e vamos copiar esta receitinha. Vamos fazer também na casa de vocês, pessoal. Que está muito deliciosa. Hum. Muito boa. Gente linda, então vai encerrar o vídeo. Espero que vocês gostem. Então, até a próxima receitinha, pessoal. Ó. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Hum. Eu vou saborear tudo, ó. Tcharam. 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 Tcharam.